Paralama na bancada, essas foram as ferramentas que eu utilizei e essa vai ser a ferramenta utilizada para trazer essa pressão. Basicamente, acredito que alguns de vocês já acompanharam essa sacada, alguém até já soprou aí no chat. E olha o que eu faço agora, como o Paralama é totalmente mole, como é que eu reestruturo ele? Eu crio uma base, eu crio uma estrutura para trazer ele de volta ao lugar ali, o amassado, de volta à origem dele. Aqui, aqueço novamente, eu não cometeria aqui um segundo erro, não tomaria o primeiro soco. Eu acho que depois que você toma o primeiro, basicamente você fica mais ligeiro, você acorda para a luta. Aqueço bem. É importante nessa parte ter alguém para poder te auxiliar. Meu pai está segurando a ponta dele. Para quê? Para que ele se conecte junto com o chão. Quando eu forçar essa parte, quando eu forçar o toquinho, ele vai empurrar somente a área que eu quero. Ele não vai trazer a parte de cima, muito menos a estrutura ali da parte de baixo. Ele não vai interferir no frange. Eu confesso que eu precisei colocar uma boa pressão, cara. Nesse momento, você consegue visualizar que ele fez aquele ploft. E foram pancadas fortes. Mas, ao mesmo tempo, eu não tentei fazer isso com um único movimento. São pequenas batidas. Uma, duas, três, quatro. Reajusto ele. Agora ele voltou. E eu uso o toquinho de madeira porque ele pega uma parte maior. O pano. Para não fazer com que os cantos fiquem vivos e marque a lata. E uma segunda pessoa, ela serve para colocar o paralama o mais conectado e pleno possível junto ali no chão. Cara, eu preciso usar um tapete? Cara, você pode usar qualquer coisa. Um tapete de borracha, um papelão, um pano grosso. A única coisa... Qualquer coisa que impece o contato da lata diretamente com o chão. Senão, você vai bater, provavelmente ou certamente vai acabar marcando. Sinto se toda aquela tensão foi quebrada. Ao mesmo tempo, eu consigo visualizar que nada foi influenciado. O frange, ele permanece da maneira que estava, tanto na parte de cima quanto nessa parte de baixo. Olha o jeito que o paralama fica conectado no chão. É importante ter uma sensibilidade de não bater muito forte. Se você bate forte demais, você acaba passando do limite ali, eu diria. Se bem que o limite aqui é o chão. Mas você acaba colocando força demais na lata. Quando você vai batendo, 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 você vai sentindo aquela pressão. Meu pai foi jogar a terra ali fora. E vai tendo a possibilidade de corrigir. Por isso é importante desenvolver essa mentalidade. Menos sempre vai ser mais. Desde ali da simplicidade das ferramentas, até no impacto que a gente bate aqui no paralama. Como eu bato menos, eu tenho a possibilidade de ir calibrando as batidas. Menos, bato mais uma. Menos, bato mais uma. Menos, vou corrigindo. Se eu dou um único movimento e já acontece alguma coisa, algo foge do plano, já seria um outro soco que eu levaria ali. Tirei as pressões do amassado. O mesmo martelinho de borracha, eu nem amarrei o paralama. Olha para você ver. Uma, duas, três. Posso bater mais uma. Quatro, cinco. Cinco batidas. Está aí o desenho de novo. Olha como o frange já está realinhado. Na parte de baixo... Mais tensionadinha. Nem amarrei o paralama. Uma, duas. Olha o quão macio está de fazer com que ele volte a lata. Olha como ele estava saltado para fora. Opa, cadê, cadê, cadê? Deixa eu achar aqui. Embananando todo. Ele está bem saltado. Dá para visualizar a ponta dele ali. Uma, duas, três batidas. E por que isso acontece com uma facilidade tremenda, igual você está visualizando? Porque eu já, basicamente, reestruturei toda a peça. Eu tirei a tensão dessa parte aqui, da parte da lateral. Alinhando e aproveitando lá da estrutura do carro. Logo em seguida, eu tirei a maior pressão, utilizando o apoio do chão. Logo em seguida, eu ataquei os franges. Agora, se a peça está lá no carro, eu estou batendo aqui e a pressão está correndo para algum lugar. Eu estou batendo aqui, fora que eu teria que tirar o retrovisor, teria que tomar um cuidado danado, ali com o vidro. Se eu quisesse voltar, ele... Essa aqui serve para identificar a primeira tensão que eu estou tirando. A primeira estrutura que eu estou formando do paralama. A segunda foi uma boa tentativa de se empurrar com a mão. Se eu estivesse tentando pressionar essa parte para dentro, pressionar essa parte para dentro, ele estaria todo apoiado, ele estaria todo tensionado ali. Então, é quase que uma ordem para a gente seguir. Uma ordem que você pode seguir em qualquer tipo de remoção que você entre aí para fazer. A gente vai atacando as principais tensões. Você vê que depois que eu levantei, eu não tirei o paralama do carro e já abaixei essa parte e abaixei essa parte. Não! Eu já ataquei a tensão que fez com que ela se fizesse ali.